Esse é o João. Ele é um empreendedor. Como muitos, ele tinha um problemão. Não sabia manter a empresa. Até que ele descobriu como se informar com as lives do Sebrae. Mesmo durante a pandemia, João continuou sua jornada de conhecimento com temas que ele tinha muitas dúvidas. A gente está começando mais uma live da série especial. Durante uma hora, respondendo aí as perguntas de vocês. Aqui no Facebook, no YouTube, às 17 horas. O que está sendo feito por aqui, em Nova York, para ajudar esse pequeno comerciante? E o problemão do João?